Hoje eu preparei uma lista completassa de dicas incríveis pra você utilizar aí no seu novo Galaxy S24. Então sem enrolação, bora direto ao que interessa, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Bom, pra esse tutorial eu tô utilizando meu Galaxy S24 Ultra, tô com a S Pen aqui na mão, eu consigo escrever na tela enquanto eu tô mostrando pra vocês, então é bem interessante. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês puxem a tela pra baixo e abram aí as configurações do seu novo Galaxy, beleza? E aí a gente vai clicar aqui em primeiro lugar em conexões. Dentro desse menu tem uma coisa muito interessante que eu quero falar pra vocês a respeito. Aqui nesse menu redes móveis, galera, você pode mudar entre, por exemplo, o 4G, o 5G, selecionando aqui a banda que você quer utilizar. Se por algum acaso você tá em um local no qual você tá percebendo que a internet não tá muito boa e o 5G ele tá ativado, percebam, o 5G ele é muito mais rápido que o 4G, que é o LTE. Porém, ele tem, digamos assim, ele sofre mais com obstruções, então se você tá em algum andar mais baixo de um prédio, em algum estacionamento, a conexão 5G ela tende a ficar mais comprometida. Se você estiver nesse cenário, se você trabalhar em algum lugar assim ou morar em algum lugar assim, eu sugiro que vocês mudem pra conexão LTE, que é o 4G, que isso teoricamente vai fazer a qualidade ali da sua conexão melhorar um pouquinho. Tudo bem? O próximo menu no qual a gente vai navegar é o aparelhos conectados. Aqui tem muita coisa interessante. Nós temos aqui o Smart View, que permite que você espelhe sua tela em um monitor inteligente ou uma televisão. O Samsung DeX, que transforma também um monitor externo ou uma Smart TV em um computador. Então, tudo aqui é muito legal, mas um recurso interessante presente aqui nos Galaxies da linha S24 é o compartilhamento de câmera. Esse no qual eu fiquei segurando aqui em cima. Esse recurso, compartilhamento de câmera, permite que você utilize o seu Galaxy S24 como uma webcam pra um tablet da Samsung. Então, se você tá imerso aí no ecossistema Galaxy, use esse recurso porque vai ser bem interessante. Você vai ter acesso aí a usar o seu Galaxy, que tem uma câmera muito melhor no seu tablet, beleza? O próximo menu da nossa lista é o Sons e Vibração. E aqui dentro, eu vou arrastar a tela lá pra baixo pra que vocês acessem o menu Som do Aplicativo Separado. E basicamente, quando você ativa esse recurso, automaticamente o seu telefone te dá a possibilidade de você separar a saída de áudio do que tá acontecendo no telefone. Por exemplo, as notificações, elas podem notificar apenas o celular, caso você esteja conectado a uma caixa de som Bluetooth. E aí, eles não ficam perturbando, as notificações não vão ficar perturbando, por exemplo, o que tá tocando na caixa de som. Entendeu? Então, você pode botar o Spotify pra tocar numa caixa de som e as notificações, elas só vão apitar aqui no seu telefone. E aí, você ativa, seleciona, bota aqui o aplicativo. Você pode adicionar qualquer aplicativo aqui que você quiser. E aí, você bota ele aqui como o aplicativo no qual ele vai emitir uma saída de som separada do seu aparelho. Nossa próxima dica tá dentro do menu Notificações. E agora, você vai selecionar Estilo de Pop-up de Notificação. E aqui, você vai selecionar Estilo das Notificações Edge. O seu aparelho, ele te dá a oportunidade de você escolher como as notificações, elas interagem com a sua tela desligada. e também com as bordas da sua tela. Então, você pode mudar aqui entre diferentes estilos. Eu admito que eu gosto bastante desse... Ah, é... O brilho? É, eu gosto bastante do brilho. E eu gosto também de deixar numa cor que seja bacana. Se você deixar no automático aqui, ele vai botar a cor do aplicativo que tá entrando em contato com você. Mas você pode escolher qualquer cor, inclusive aqui do espectro. Se eu botar amarelo, roxo, um vermelho escuro, um vermelho mais claro, enfim. Mexe nisso aqui, que eu tenho certeza que alguns desses estilos de notificações podem ser bem bacanas aí no seu telefone. A dica que eu tenho pra compartilhar com vocês dentro do menu visor diz respeito à resolução da sua tela. O que pode impactar diretamente a duração da bateria do seu telefone. Aqui, no meu caso, tá em Quad HD+, que é a resolução 2K da tela, é a resolução máxima. É onde você tem mais qualidade de imagem do que você tá vendo na tela, nos seus conteúdos. Porém, você sempre pode mudar pra Full HD ou até mesmo pra HD. A tela vai ficar com uma resolução mais baixa, mas isso vai te ajudar a economizar muita bateria no dia a dia. Então, se a sua prioridade for bateria, e eu não tô falando pra você deixar sempre assim, mas caso você precise, esteja longe de uma tomada em algum momento do dia e precise ter uma bateria durando mais, muda aqui a resolução da sua tela. Combinado? O próximo menu no qual a gente vai navegar é o menu bateria. E eu vou pedir pra você arrastar lá pra baixo da tela e entrar aqui em configurações de carregamento. Se você acha que seu telefone não tá carregando muito rápido, lembrando que isso vai depender do seu aparelho, tá? Alguns aparelhos só carregam a 25 watts, outros a 45, enfim. Mas entra aqui nesse menu e vê se as opções de carregamento rápido estão ativas, beleza? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte, é o menu wireless power share. Quando você ativa essa opção, você pode colocar algum dispositivo que carregue sem fio na traseira do aparelho pra carregar ele por indução, ou seja, um fone de ouvido, um relógio da Samsung, enfim. Mas não precisa ser da Samsung. Inclusive, você pode carregar outros celulares que tenham essa capacidade de carregar por indução aqui como um iPhone. Você pode botar um iPhone aqui na traseira do Samsung e ele vai carregar o iPhone, beleza? Se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma, já te convido mais uma vez a deixar o like e também clicar no botão de se inscrever pra continuar recebendo os meus tutoriais todas as semanas. E sem contar que eu também te convido a se tornar um membro aqui do canal clicando no botão Seja Membro logo aqui abaixo. E também lembre-se de conferir os links que eu deixo na descrição. Comprando por eles, vocês ajudam demais o canal e não pagam nada mais por isso, como por exemplo, nos Galaxies em promoção. Agora, bora de volta ao que interessa. O próximo menu é o papel de parede e estilo. Você vai clicar em alterar papéis de parede porque aqui tem duas coisas bacanas graças à Galaxy AI que tá presente na linha Galaxy S24. O primeiro aqui no criativo é o efeito generativo. Você pode criar papéis de parede utilizando a inteligência artificial da Galaxy AI, tudo bem? Então isso aqui é bem bacana. Você pode criar os seus próprios papéis de parede utilizando diferentes prompts. Enfim, você pode personalizar aqui o que tá em destaque aqui nesse prompt e clicar em gerar que vai surgir aqui um novo papel de parede. Por exemplo, cordilheira distante. Eu quero uma praia, na verdade. Eu quero que, ao invés de cinza, que seja uma praia dourada com gelo. Eu vou deixar gelo só pra ver qual vai ser o resultado. Vou clicar aqui em gerar. Concordo. Vocês podem ver que a Galaxy AI tá fazendo aqui a sua mágica. e vamos ver quais são os papéis de parede que ela vai me dar. Olha que bacana! Ficou legal, cara! Entendeu? Então você pode sempre selecionar aqui e botar como seu papel de parede depois. Você pode criar esse papel de parede. Achei bem interessante esse recurso. Tal como o ambiente da foto. Então isso aqui, esse ambiente da foto, não importa qual papel de parede você esteja utilizando na sua tela de bloqueio. Mas basicamente ele vai ler a situação do local geograficamente onde você se encontra pra aplicar as condições de temperatura, de temperatura não, do clima na sua tela de bloqueio. Então se estiver chovendo aonde você mora, vai começar a chover na sua tela de bloqueio também. Independente do papel de parede. Mais uma vez. Beleza? Então isso aqui é bem interessante também. Experimenta aí depois. A próxima dica está no menu tela inicial. E aqui nós vamos navegar até ocultar aplicativos da tela inicial e na tela de aplicativos. Aqui você vai selecionar um aplicativo dessa lista. Digamos um aplicativo de banco, algum aplicativo que você não quer, que ninguém tenha acesso, que as pessoas nem vejam que ele está no seu telefone. Vou botar aqui como exemplo a calculadora. Quando eu der ok, esse aplicativo ele simplesmente vai sumir da minha tela inicial e da gaveta de aplicativos. Para que eu possa acessar ele, eu tenho que vir aqui de novo, clicar em ocultar aplicativos e ele vai aparecer lá no topo em aplicativos ocultos. Mas caso a pessoa não saiba disso aqui, é muito difícil que ela vai entrar nas configurações, vai entrar aqui e vai fazer esse caminho reverso, tá bom? Então é uma camadinha de segurança a mais que você pode ter aí no seu telefone. Nossa próxima dica está dentro do menu segurança e privacidade. Quando você abre esse menu, ele vai fazer um rápido scan aqui nesse recurso de privacidade para que ele veja se você pode fazer alguma coisa para melhorar a segurança do seu dispositivo. E é o caso aqui. Ele está me mostrando que eu posso entrar no menu segurança do aplicativo, clicar em proteção do aplicativo e aqui dentro eu posso ativar esse recurso que basicamente vai funcionar como se fosse um antivírus para o meu telefone, digamos assim. Rodando aqui o sistema de proteção, ele vai buscar malwares mal intencionados que podem estar coletando meus dados, distribuindo eles por aí na internet, enfim. Então você pode ver que ele está fazendo um scan completo aqui em todos os meus aplicativos. Isso aqui é bem interessante e faz isso aí no seu telefone também para você ter um aparelho ainda mais seguro. Mais um recurso muito interessante que é a exclusividade aqui dos celulares da Samsung, até onde eu saiba, está dentro do menu recursos avançados. Arrasta para baixo até você ver a opção aqui dual messenger. E basicamente quando você ativa para algum desses aplicativos a opção de dual messenger, ele vai clonar esse app para que você tenha dois aplicativos dele no seu telefone. É como se fossem duas instâncias do mesmo aplicativo. Então, tendo dois WhatsApps funcionando separadamente, te permite, por exemplo, que você tenha duas contas do WhatsApp no seu telefone. Beleza? O mesmo vale aqui para o Telegram, para o Facebook, enfim, muito legal. A próxima dica também pode impactar positivamente a duração da sua bateria. Entra no menu assistência do aparelho, arrasta para baixo e em perfil do desempenho, você pode clicar na opção leve. Dessa forma, o processador do seu telefone vai rodar de forma mais devagar para fazer com que ele não gaste tanta bateria assim. O impacto, de acordo com a minha experiência no desempenho do aparelho, não é nada demais, sabe? Mas se você não precisa, de fato, ficar fazendo tarefas muito exigentes, pesadas, pode deixar aqui no leve que sua bateria vai durar mais. Caso você tenha uma demanda um pouco intensa de gravação de vídeos por longos períodos de tempo, de edição de vídeos, aí pode deixar no padrão, mas lembre-se, isso aqui não afeta a experiência dos jogos, tá? Dentro de jogos, o aplicativo Game Booster aqui, a central de games aqui do Samsung, é, Game Booster mesmo, é que fica responsável por gerenciar todo esse aspecto. Assim, como eu poderia me esquecer, caso em algum momento você precise colocar o seu celular para manutenção, por exemplo, ah, ele está com algum probleminha, você vai mandar para a garantia, ativa o modo de manutenção, porque isso aqui vai fazer com que o seu telefone, ele fique rodando aqui um sistema no qual as pessoas, elas não consigam acessar os seus dados. E aí você não precisa se preocupar em formatar o telefone e tudo mais. Quando ele voltar para você, é só desativar aqui o modo de manutenção que ele volta exatamente a como ele estava antes. Isso aqui é muito legal e é um recurso que, pelo que eu saiba também, só está presente nos celulares da Samsung. E para fechar com chave de ouro, a dica que eu tenho para te passar caso você precise depois de um tempo. Vender o seu celular é para que você entre aqui em gerenciamento geral e arraste para baixo até encontrar a opção restaurar. É aqui dentro onde você pode fazer backups temporários, fazer um backup em um armazenamento externo como em um HD externo do seu telefone para que depois você possa restaurá-lo em outro aparelho e vender, digamos assim, o seu aparelho atual, entendeu? Então, é aqui que você faz o gerenciamento dos seus backups e também pode restaurar o seu telefone aos padrões de fábrica. Tudo bem? Então é isso.